Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Praxinoscópio PRX3D. Eu vou começar dando uma boa noite para todo mundo que já chegou. Deixa eu começar aqui com o Lucas Augusto, Thanos, verdadeiro Imperador do Mal, Discuta Hoje, Play1, Leonardo Almeida, Mistérios do Youtube, Altemar, TechPlay Rio de Janeiro, Siloc 3D, eu acho que é TechPlay Rio de Janeiro, acho que é RJ de Janeiro. E Mr. Guilherme, Kelly Star, sejam todos bem-vindos, obrigado por já estarem com a gente aqui agora às 8 horas que a gente está começando a nossa transmissão. Como vocês viram, já devem ter visto no título, a gente vai falar hoje um pouco sobre imagens de referência. É um item essencial para quem quer trabalhar com animação, com jogos, se acostumar a trabalhar com imagens de referência, buscar imagens de referência e tentar fazer personagens a partir de imagens de referência. Caso algum de vocês me pergunte por que essa necessidade. Bom, não dá para fazer sem uma imagem de referência. Eu acho que vocês vão lembrar da live que nós fizemos sobre o zumbi, que nós... Só um minutinho, gente. Eu estou lhe ouvindo, meu amor, está muito alto. Estou ouvindo aqui. Se vocês lembrarem lá do zumbi que nós fizemos em 3D, nós usamos imagens de referência para fazer o zumbi, para fazer somente o esqueleto. Dali em diante, nós fizemos tudo na base mesmo visual da minha cabeça. Pode ser feito assim? Pode, não tem problema. Mas eu quero que você imagine, que vocês podem ver que ultimamente eu tenho falado muito sobre isso, eu quero que você se imagine como uma empresa, como um estúdio, que tem prazo de entrega, que tem data, que tem hora, que tem que considerar tempo de renderização, tempo que você paga para funcionários, tempo de luz, tudo você tem que considerar. Então imagina, se você não tiver a imagem de referência, se você não tiver um artista que fez a imagem de referência, você vai ter que criar tudo na sua própria cabeça e faz o primeiro. Não ficou bom. Em 3D. Faz o segundo em 3D. Não ficou bom. Faz o terceiro. Vai ajeitando. O tempo que isso pode demorar vai ser um tempo muito longo e que vai atrasar todo o seu projeto. Então é por isso que hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. A importância de se ter uma imagem de referência. Não pra você, como artista solo, artista quero desenvolver minhas habilidades, quero treinar, quero simplesmente aperfeiçoar o que eu já faço, ou quero ver mesmo a minha habilidade artística. Beleza, isso é ótimo. Faça, exercite, exercite a sua criatividade. Mas se você estiver pensando como você deve trabalhar, ou você está desenvolvendo algum projeto que você quer fazer, alguma coisa. Eu estou pensando em fazer um personagem para um jogo, estou pensando em fazer um personagem para uma animação. Você vai ter que fazer o que nós chamamos de model sheet. Ou alguns chamam de blueprints. Mas o termo blueprints ele é mais adequado para quando a gente fala de veículos, carros, aviões ou prédios. Mas pode ser sim, pode ser também utilizado para personagens. Não é o mais comum. Tá legal? Mas antes de eu começar a falar sobre a importância dessas model sheets, dessas imagens de referência do personagem, desses conceptos de personagem. Eu acho que o termo correto seria melhor falar assim. Você tem que ter, antes de tudo, os conceptos do personagem. É importante também falar um pouquinho sobre, no meu caso, a minha origem com todo esse processo. Mas antes, deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa, perguntou alguma coisa. Lucas Augusto, boa noite. Silvana, boa noite. Diego Possante, boa noite. Samuel Jorge, boa noite. E Leonardo Almeida, boa noite. Sim. Eu comecei trabalhando com animação 2D. E eu agradeço muito isso. Não, eu não sou desenhista. Eu trabalhei como assistente de direção. E assim, foi um trabalho muito legal porque ele me deu uma noção de como é que funcionava todo o processo de animação. Como era feito todo o processo de animação. E aí eu fui estudar, eu fui procurar ver como é que eram feitos os personagens. Mas assim, entenda, era um grupo pequeno. Então, quando eles começaram, quando eu entrei com eles, ainda não tinha uma grande habilidade, não tinha um grande conhecimento profissional. Foi meio que um trabalho que nós desenvolvemos através de uma bolsa, de uma prefeitura. E nós tínhamos que desenvolver uma animação. Nós passamos 10 meses trabalhando nessa animação. E com isso, a gente acabou aprendendo todo o processo. E foi muito legal e que isso me guiou a estudar um pouco mais. E depois eu acabei chegando no 3D. Mas eu achei um processo muito legal. Então, no meu estudo, eu acabei procurando, encontrando esse livro aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vocês conseguem ver esse aqui. Esse é o livro Sérgio Câmara. Opa, tá? Desenho animado. Ele é um bom guia para você que quer começar a trabalhar com animação. Ah, mas ele fala de animação 2D. Eu quero trabalhar com animação 3D. Me adianta um livro desse? Adianta. Porque tirando o processo de como os personagens são produzidos ao invés de serem desenhados à mão, todo o restante aqui é válido. É válido todo o conceito de roteiro, todo o conceito de estudo de personagem, todo o conceito de animação, todo o conceito de... Ô, meu senhor, que é uma versão em quadrinhos. Eu sempre falo, meu, você lembra o nome? Que é aquela versão do roteiro em quadrinhos que a gente fala? Ô, meu senhor, tá falhando aqui na minha cabeça. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Meu senhor, eu falo isso várias vezes por semana e agora... Cadê? Oi? Não, não é. Enfim, deixa eu chegar aqui, que eu chego da parte e eu já posso falar. Movimentos de câmera, não. Desenquadramentos, os tipos de plano, não. Mas isso tudo é bem legal aprender. Planificação por cena. Caramba! Eu falo de vez em... Storyboard. Storyboard. Obrigado, meu amor. Storyboard. Falhou aqui. Foi difícil o negócio lembrar. Mas, enfim. Desde o conceito de Storyboard, tudo vai ter aqui. Planificação, que eu comentei. Mas hoje, o que eu quero mostrar pra vocês, basicamente, deste livro aqui, tá? Eu não estou ganhando nada. Ninguém me pagou nada pra fazer esse livro. Esse livro, inclusive, é de português de Portugal. Então, eles nem sabem que eu existo. É esse aqui, olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem. Conseguem. Aqui, as folhas do model sheet. E aqui vocês vão ver alguns personagens que eles desenvolveram. Opa, deixa eu tentar colocar aqui de um jeito que vocês vejam. Alguns personagens que eles desenvolveram, vocês podem ver. Ok? Vocês vão observar que existem alguns estudos de como o personagem deve ser, o que pode, o que não pode ser, o que pode, o que não pode acontecer. Aí vocês falam, pra que esses outros desenhos aqui? Pra que todos esses desenhos? Esses desenhos aqui, eles têm duas funções. A primeira, não é só auxiliar o artista na hora de desenhar, na hora de modelar. Mas ela também vai te dar referências do que movimento esse personagem vai fazer. E dependendo do movimento que esse personagem fizer, você vai ter que se preocupar com como certas coisas serão modeladas ou não. Por exemplo, se ele tiver com uma espada nas costas, você não vai fazer o personagem virar num ângulo que faça a espada entrar no corpo dele. Então, você vai ter que posicionar a espada de um jeito que o personagem tenha um movimento. É claro que eu estou dando esse exemplo, mas haveria um rigging na espada pra fazer ela girar pra um lado ou pro outro pra poder equilibrar ela nas costas. Mas é só um exemplo. O movimento de um animal, tipo um cachorro, é diferente de um movimento de um animal, de um ser humano, por exemplo. E isso tudo vai estar especificado. Alguns tipos de personagem vão se mexer de um jeito. Por exemplo, se for um zumbi, eu não sei se vocês jogaram um jogo... Como era o nome? Enfim, era um jogo de zumbi que fez muito sucesso no PS3. Que tinha umas coisas que brotavam na cabeça das pessoas. Eu esqueci o nome agora. Então, as pessoas tinham que andar se arrastando, fazendo assim, se arrastando. Então, entenda. Na hora da modelagem, como tinha aquelas bolhas, aquelas coisas na cabeça, eu penso que tinha que ter essa preocupação. Como é que esse personagem ia se mexer? Mas isso não pode ser feito depois que o personagem já foi modelado, já foi esculpido, já foi modelado, já foi texturizado, já foi rigado, já foi fazendo a blocagem de animação. Aí, quando chega lá na hora, agora vai colocar... Não, não era pra ele se mover isso. Não, não era assim que ele ia se mexer. Então, tudo isso tem que ser planejado lá desde o começo. The Last of Us. Obrigado, Pedro Santos. O nome do jogo que eu queria lembrar foi The Last of Us, que o Pedro Santos acabou de me falar. É por isso que eu vim falar aqui desse item que é tão importante, que é o model sheet. Volto a falar. Não estou dizendo que não é porque eu vou fazer todos os meus personagens, tem que ser model sheet. Não. Se você está treinando, se você está estudando, se você está tentando desenvolver a sua habilidade, fique à vontade pra fazer como você quiser. Mas, entenda, se você tem uma imagem de referência, se você tem um guia, o seu trabalho é direcionado. Então, você sabe o que você tem que fazer, você sabe onde você quer chegar. Então, vai ser mais rápido. Se você ainda tem que imaginar aquilo que você quer, você vai perder muito, muito, muito mais tempo. Tá? Então, é isso que eu vim falar pra vocês aqui hoje. E eu vou mostrar alguns trabalhinhos, como foram feitos a partir disso aí. Tá legal? Mas antes, eu tenho que lembrar de pedir o like pra vocês. Por favor, galera, curte o vídeo, porque eu sempre esqueço de pedir. Curte o vídeo, tá? Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Dá o like, compartilha. Enfim. Isso tudo que eu espero que vocês façam já, que vocês já sabem. Deixa eu ver agora as perguntas de vocês. Alguém, deixa eu ver aqui. Eu vou voltar um pouquinho. O Lucas falou, não sabia essa diferença entre Model Sheet e Blueprint. É, basicamente, porque Blueprint, basicamente, é a planta baixa. Tá? A gente chama de planta baixa. Mas, hoje em dia, também já é chamado pra personagem. Mas o mais comum é Model Sheet. Em alguns casos, é chamado de Character Model Sheet, que é do personagem mesmo. Tá legal? Silvana Pessoa, tenho uma curiosidade e vontade de aprender. Estou usando o Blender. Que bom, Silvana. É um excelente programa. The Newsome. Boa noite. Boa noite, The Newsome. Leonardo Oliveira, comecei há pouco tempo o ZBrush e Transdêncio do Max. Excelentes programas. São excelentes escolhas. Mas, é claro que eu vou vender a minha sardinha. O Blender faz os dois. Então, se eu fosse você, eu tentava pro Blender. Mas é uma questão de mercado. Já conversamos sobre isso aqui em outros vídeos, em outras lives. Aí você tem que ver qual é o destino, que mercado você vai trabalhar. Porque pode ser que eles exijam, ou fique mais fácil de entrar, se você estiver mexendo com esses dois programas. Mas se você for bom mesmo, se estudar, se esforçar, você vai ver que tem uma galera que arrasa, que arrebenta no Blender. E não deixa perder nada, nem pro ZBrush, nem 3D Studio Max. O Thanos falou que está indo pra casa. Tchau, Thanos. Até logo. Espero que você consiga chegar a tempo e voltar a ver a gente. Tem algum link pra comprar esse livro? Não, não tenho, Lucas. Eu não sei onde comprar esse livro. Eu comprei na... FENAC. Tá? Já tem uns anos. Não sei se você acha isso fácil agora. Mas aí, dá uma procuradinha no Google. Eu acho que você acha fácil. Marcos Silva Anjo. Boa noite. Muito bom esse trabalho que tem feito. Muito obrigado, Marcos. Que bom que você tenha gostado. O Discuta Hoje falou, quanto vai sair mesmo? Olha, eu acho que ele está se referindo ao Blender 2.9, que perguntou o Daniel Sam. Está a sair a versão beta. Está pra sair dia 20 de outubro. Tá ok? Não, é a versão final. É a versão beta. É a versão de testes para usuários externos. Ok? No momento, só na versão alfa. O Silvana Pessoa, já tem essa versão Blender 2.79. É, eles estão falando da versão 2.8, na verdade. O Daniel Sam falou 2.9, não tem. Tem a versão 2.8. O Daniel Sam falou que tem muito conteúdo, mas não falou a data certa. Pode ver já isso aqui. Igor Tubinado, qual a importância de desenhar primeiro e depois modelar? Eu tento fazer da minha cabeça e não fica legal. É exatamente isso que eu falei. Quando você tenta fazer da sua cabeça, você não tem as proporções, você não tem as medidas, você não tem o ponto que você quer chegar. Então, você vai fazendo, 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 fazendo. Bons artistas, grandes artistas fazem isso. Os caras fazem de cabeça. Mas, empresarialmente falando, não vale a pena. Você tem que se focar. Você tem que focar no trabalho que você quer fazer. Tá? O Pedro Santos me lembrou o Last of Us. O Lucas também o Last of Us. Daniel Sam falou Resident Evil. Não, era o Last of Us. Só que legal. A Silvana vai ter o link na descrição do vídeo. Link do quê? Eu não sei. Fiquei na dúvida aqui. Link do livro. Não, não posso colocar o link do livro porque eles não estão me pagando nada. Mas, se alguém quiser me pagar para assinar o livro, eu coloco aqui embaixo. É, Silvana, a verdade, desculpa. Tá, boa ideia, bebê. Eu vou falar. Eu modelo no ZBrush. Eu modelo melhor no ZBrush. Aí, acabo modelando no ZBrush. E o resto eu faço no Blender. Acho uma combinação muito boa. Eu também acho que o Blender é uma ferramenta excelente. E o ZBrush também nem se fala. Usado no mercado. Só que o que eu comentei aqui em outros momentos. É que a licença de estudante do ZBrush. Ela custa R$2.500. Eu pesquisei isso. Eu pedi em julho. Para algumas empresas. E é fora da realidade. Ok? Por isso que eu sempre foco no Blender. Que é uma ferramenta gratuita e extremamente poderosa. O Mistério do YouTube. Como posso fazer material PBR? Explica sobre ela também. Acho que é importante sobre esse material realista para o render. Beleza? Eu estou te devendo ainda, Mistério do YouTube, a mesa suja. Eu estou esperando sair agora o Blender 2.8. Porque senão o nosso vídeo vai ficar ultrapassado. E aí a gente também vai fazer sobre PBR. Mas não é hoje. O Techplay pediu em Cycles Ensina um Dia. Com certeza. Não é só um livro. É só o seu programa. No meu programa eu não entendi. Desculpa. Eu estou lento para entender as coisas. Se você puder dar mais uma dicasinha aí. Melhora o meu entendimento. Bad Boy. Qual programa você aconselharia para fazer esboços? Olha. Photoshop você pode fazer. Tem o Krita. Tem basicamente qualquer programa de desenho. É Autodesk. Tem para celular um programa muito bom. Que eu esqueci agora. O Square Sketch. Autodesk Sketch. Tá? Ok. Bom. Enfim. Agora sim. Agora vamos para a parte. Já demos um oi. Já conversamos. Já perguntei para vocês. As coisas. Vocês já conversaram comigo. Eu vou adiantar um pouquinho agora. E mostrar um pouquinho mais de coisas para vocês. Tá legal? Primeira coisa. Quem quer procurar uma imagem de referência. Não sabe por onde procurar. Tem aqui no Google. Basta escrever Model Sheet. Está bem aqui. Eu estou mostrando para vocês. Opa. Espera aí. Que eu não passei a tela. Agora. Agora sim. Deixa eu voltar. Quem está querendo procurar começar a desenvolver algum trabalho. Alguma coisa. Pode começar utilizando. Procurando no Google mesmo. Por Model Sheet. Está aqui. Model Sheet. Ou se preferir. Quem vem algumas informações mais específicas. Deixa eu tirar aqui. Vocês vão ver. Tá. Model Sheet. Vem algumas coisas gerais. Tá bom. Ou o Character Model Sheet. Character Model Sheet. Escrevi errado. Tudo bem. Ninguém viu. Continuando. Olha só. Vocês vão encontrar algumas imagens de referência aqui. Vejam que sempre vocês vão encontrar algumas posições básicas. Eu vou começar com essa daqui. Tá. Vocês vão encontrar um personagem de frente. Um personagem de lado. E um personagem de costa. E alguns detalhes. Vocês vão observar que foram colocados em separado. Essa aqui é a formação básica de um Model Sheet. Ok. Para criação de personagem. Esse aqui é um básico. Estou dando esse exemplo aqui. Eu não sei. Só procurei aqui. Model Sheet. E veio ele. Mas eu prefiro mostrar um mais específico para vocês. Que é este aqui. Este aqui. É uma personagem. Chamada Sintel. Não sei se vocês conhecem essa animação. Todo mundo fala muito agora do Next Jam. Que é fantástico. Acho que você não sei se vocês procuraram na internet. Também da Tangent Animation. O Ozzy. Que é uma outra animação. Fala sobre cachorrinhos. Que estão em uma espécie de canil. Ele vai lá para um hotel. É para ser um hotel de férias. E se vê bem tratado. Na verdade. É um local terrível. Quem tiver oportunidade também é da Tangent Animation. A mesma que fez o Next Jam. Só que antes disso. Se vocês observarem. Entraram no site do Blender. Existem os chamados Open Projects. Que são trabalhos abertos. Para todo mundo que quiser acesso. Para ver as informações. Ver como é feito. Aprender. E um deles foi lançado. Se não me engano em 2010. Ou 2011. Vou pedir que vocês me perdoem. Eu não tenho bem lembrança. Foi Sintel. Que é esta personagem aqui. É a história dela. Ela parece que é meio que uma moradora de rua. E acaba encontrando um dragãozinho ferido. E algo acontece. Parece que ela acaba perdendo esse dragão. E quando ela perde esse dragão. Ela vai começar a ir atrás dele. Então vocês vão ver aqui. Como foi o personagem. Olha só. Aqui vocês vão ver o personagem de frente. O personagem de lado. Observem que no personagem de lado. Foi tirado o braço. Por que foi tirado o braço. Porque se o braço estivesse aqui. Olha só. O que ele ia ocupar. Tá. Então você não ia poder ver. Meio a cintura dela. Então. Tira o braço. Ok. Aí está aqui. Mostraram aqui. Vejam que é a diferença entre esta parte aqui da barriga. E esta outra aqui. O tipo de camisa. Ou acredito que seja simplesmente uma questão de movimento. Os rostos delas mostrando algumas expressões. Não são todas. Mas algumas expressões como eles esperam que seja. Aqui ela de costa. Para ver como é que seria a modelagem por trás. Como é que seria a bota. Tá ok. E mais uma vez. Algum plano mais detalhe. Tá. Vocês vão ver que tem na verdade aqui uma diferença de cabelo. Aqui o cabelo dela é mais curto. Aparece o pescoço. E aqui o cabelo é mais longo. Pode não ser uma diferença de cabelo. Pode ser simplesmente uma diferença de posição de cabelo. Tipo se o cabelo estiver mais para frente. Como é que ele fica. Se ele estiver para trás. Como é que ele fica. Tá legal. E isso acabou gerando esta animação. Mas antes de eu falar da animação. Deixa eu mostrar como foi que ficou o personagem. Essa aqui ficou assim. Tá. Foi assim que ela ficou. Quero que vocês tenham a chance de fazer um comparativo. Entre. Olha só. Aqui. Entre o concept. Vamos aqui olhar. Perto. E o resultado final. Concept. E o resultado final. Concept. Resultado final. Tá legal. Entendam. Esse mesmo sendo um projeto aberto. Um projeto gratuito. Vocês verem que eles tiveram esse cuidado. De se preocuparem em fazer um personagem. Fazer o model sheet. Por uma questão de velocidade. Por uma questão de garantia. Imagina. Eu volto a falar. Você faz todo esse personagem aqui em 3D. E o diretor do trabalho. Que é a pessoa que está ordenando. Diz assim. Eu não gostei desse personagem. Volta tudo para a prancheta. E faz de novo. Imagina. O tempo que demorou para fazer um personagem desse. Vou chutar. Vou dizer que foi rápido. Assim. Tudo perfeitinho. Já sabiam tudo. Não tinham que fazer nenhum estudo. De. Como seria. Simplesmente executar. Eu diria que eles demoraram. Pela tentativa de realismo. Umas duas a três semanas. Tá legal. Para fazer bem direitinho. Todo o movimento. Todo o teste de movimento do personagem. Regagem. Textura. Hair. É. Tudinho. Peso de influência. Eu diria que demoraram pelo menos umas duas a três semanas. Uma equipe. É. Uma equipe. Não. Mas estou considerando uma pessoa só. Quanto tempo é uma pessoa só. Mas obrigado. É uma boa lembrança. É eles trabalhar em equipe. Aqui. Mas o tempo que eu dei. Não é de uma equipe. Tá. Eu dei o tempo de uma pessoa só. É. Uma equipe poderia trabalhar mais rápido. Visto que. Depois. Logo após a modelagem. A pessoa de texturas. Já. Tipo. Já. Especialista em texturas. É muito mais rápida. Por exemplo. Do que eu. Que sou um generalista. Tá. E. Ao final. Eu queria. Vou dar. Mostrar aqui um pouquinho. Rapidinho. Vou mostrar alguns segundos. Do filme da Sintel. Tá ok. Que eu quero que vocês vejam aqui. Tipo. Todo o cuidado que eles tiveram com. A animação. Quem quiser ver esse vídeo inteiro. Vou parar por aqui. Aqui. É um ângulo legal pra ver ela. Quem quiser ver esse vídeo inteiro. Basta baixar na internet. Ou procurar no YouTube. Sintel. Tá ok. É. E ele é um material aberto. Deixou aqui eu parar um pouquinho de novo. Pra responder algumas perguntas de vocês. O Mr. YouTube. O ZBrush. O ZBrush é um software implementado no Blender. Ou é de outra empresa. O Blender fez uma implementação dele. O software era dele mesmo. Não. O Mr. YouTube. O ZBrush. Ele é um software da Pixologic. Que ele começou com. Trabalhando com 2D e meio. E agora ele trabalha com 3D. Escultura digital. Tá. É muito usado em cinema. Ele é um software profissional. Mas extremamente caro. Mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Em escultura. Ele. Em velocidade de memória. Velocidade de processamento. Trabalho com polígonos. Ele é melhor que o Blender. Mas pra mim. Como um usuário livre. Eu não sou uma grande empresa. Eu não. Eu prefiro usar o Blender. Ele me atende em todas as minhas necessidades. Eu faço as mesmas coisas. Eu consigo os mesmos resultados. E eu não pago nada. Né? E eu não pago nada. O Igor Turbinado falou. Model Sheet. Não sabia como pronunciar. O Gabriel falou. ZBrush é pago. A Silvana Péu falou. Estou tendo alguma dificuldade. Na hora de adicionar uma imagem. É também pra colocar o mouse. Que mostra as teclas de atalho. Estou tendo algumas dificuldades. Na hora de adicionar a imagem. E também. É também pra colocar o mouse. Que mostra as teclas de atalho. E também. E também. Pra colocar os mouse. Que mostra as teclas de atalho. Silvana. Eu vou. Assim. Pra entender melhor a tua dúvida. Faz o seguinte. Põe no comentário do vídeo. Não aqui no chat. Põe no comentário do vídeo. Que depois a gente atende. Que a gente vai respondendo as dúvidas de todo mundo. Assim. Que como é muito fora do assunto. Eu posso demorar um pouquinho mais pra entender. Tá bom? A Psylocke 3D falou. Qual o nome da outra animação que você disse? Um foi o Next Gen. O outro foi Ozzy. O-Z-Z-Y. Tá? A outra animação da Tangent Animation. Chama Ozzy. O Gabriel falou. Eu estou tendo dificuldade pra modelar um cinto. De um tutorial que estou assistindo atualmente. De criação de personagem. É. Eu não vi o tutorial. Então eu não posso comentar sobre a dificuldade. De modelar um cinto. Depende muito do nível de detalhamento do cinto. Tá? O Mário Camboi me perguntou. É necessário saber desenhar pra modelar? Primeiro. Boa noite, Mário Camboi. Seja bem-vindo. Eu acho que eu não tinha tirado... Falei pro Gabriel também? Não. Não. Não tinha falado. Obrigado, meu bebê. E pro Bad Boy também. Eu acho que eu não tinha falado ainda com ele. Sejam bem-vindos. Não. Você não precisa. Ok? Não é obrigatório. Eu não sei desenhar. Eu sou uma negação desenhando. Mas eu me arrisco bem na escultura. Tá ok? Agora, se você souber desenhar, é claro que você pode ter uma facilidade maior. Mas pode. Não é uma garantia também. Tá ok? Sim. Então, já deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta que eu pulei? Não pulei nenhuma pergunta, né? Já respondi todos. Tá ok. Então, outro ponto que eu quero falar pra vocês, que eu acabei mostrando aqui, era sobre a questão do model sheet. Deixa eu voltar aqui pro navegador. Aqui eu quis mostrar um outro, nada não é isso. Olha só. Esse aqui, eu acredito que vocês teriam jogado, alguns de vocês, pelo menos, teriam jogado God of War 1, 2 e 3. Ou pelo menos o 3. Com certeza. Né? Quem não jogou God of War? Se vocês jogaram God of War, acho que vocês lembram daquele personagemzinho chato que tem, que ele entra no chão, depois ele sai e fica te dando golpes. Tem até no 4 também uma versão semelhante dele. Esse aqui, olha só. Foi um concept feito dele. Foi esse concept aqui que no final virou aquele personagem. Entendam que aqui ele já mostra uma ideia de como deve ser o movimento do personagem. Como é que deve ser o movimento dele. E aí no final fizeram o outro model sheet. Tá ok? Como é que ele seria? Olha só. A base, a mesma base que eu falei. A pose frontal. A pose lateral. Os detalhes das armas, como elas devem ser. E como ele é de costa. Observem que eles mantiveram aqui. Aqui atrás, se vocês puderem olhar, olha só. Essa sombra aqui. Eles usaram o Kratos de referência. Isso aqui é o Kratos de armadura. De referência. Tá? Pra saber qual é a altura comparando ele e o Kratos. Então Kratos termina aqui. Essa criatura é mais alta. Tá? E aqui ele tem uma noção de como deve ser o movimento. O movimento de ataque. E como ele é. Quando é golpeado. Tipo, ele vai mais pra trás. Tá ok? Tá. O Stasio Paulo falou. E aí, Fera. Tudo bom? Tudo bom, Stasio. Seja bem-vindo. Que bom que você pôde ver essa semana. Tanto verdadeiro pra tudo mal. Eu criei um personagem sem model sheet. Só olhei a imagem e fiz. Deu alguns erros básicos. Mas deu certo. Que bom, Tano. Isso é ótimo. Isso mostra que você tem uma grande habilidade artística. Mas volto a falar. Se você estivesse em um estúdio, o cara tem pressa. O cara precisa de resultados. Esses erros básicos que podem ter dado, ele pode não poder esperar. Tá bom? Então, pra evitar esse tipo de coisa, é que todo mundo trabalha com imagem de referência. Tá ok? Odenilson. Pra colocar o mouse que mostra as teclas de atalho, você precisa em configurações e preferências. Ele tá respondendo a Silvana. Ah, ele tá respondendo a Silvana. Tá? Ele entendeu a tua pergunta. Eu não entendi. Então, eu vou ler a resposta dele. Mas se não for isso, se você pergunta pra gente, a gente responde sem problema nenhum. Pra colocar o mouse que mostra as teclas de atalho, você precisa em configurações e preferências. Mas é só pra garantir que agora você entra direitinho. Mas obrigado. Tá? Mistério do YouTube. Acho que é só ir no N e selecionar a opção lá. Só que eu esqueci qual é. Tá bom, Cristian? O pessoal de Braga falou oi. Olá, Cristian. É errado começar... O Mário Cambori perguntou. É errado começar modelagem pelo ZBrush e não começar por Poly by Poly? Cara, depende. Assim, não vou te dizer que não é um errado. Não tem um errado. Tá? Existe um negócio chamado Pipeline, que é o fluxo de trabalho. Geralmente, você vai trabalhar com o quê? Você vai fazer, vai esculpir no ZBrush ou no Blender, que fica a seu critério, ou no Mudbox. Você vai esculpir e depois você vai passar ele para uma etapa, que apesar que o ZBrush tem, eu sei, já usei uma vez, mas prefiro usar o Blender mesmo, para fazer retopologia. Ok, se você vai fazer retopologia lá, não tem problema fazer isso. Não tem o menor problema. Agora depende da empresa para a qual você trabalha. Mas assim, vai fazer as empresas que é o resultado final. Então, se você já está chegando direto no resultado final, está entregando para eles no prazo que eles precisam, não acho que vão te trazer nenhum problema por isso. O Bad Boy perguntou, o quão bem você tem que saber de anatomia para modelar em 3D? O Igor Turbinado falou, acho que é anatomia básica. Ou só olhar e copiar. Mais ou menos, mais ou menos assim. Anatomia, vamos deixar claro que anatomia não é só, nesse caso, saber o nome dos músculos, o nome dos ossos. Vamos deixar claro que o anatomia aí tem que saber como os músculos se comportam. Tá bom? Porque, como vocês já fizeram, só de mexer o braço aqui, esse músculo aqui, que eu suponho que seja o bíceps, lembrei, olha só, o bíceps, ele já tufa. Ok? Então, quando o personagem mexer o braço, esse músculo tem que tufar. Mesmo que seja um braço mais flácido, mas ele tem que tufar um pouquinho. Se for um braço muito magro, tem que tufar um pouquinho. Se for o Hulk, tem que tufar muito. Então, depende muito do personagem. Tufar um pouquinho. Tá, mas ainda pra gente, meu amor tá falando aqui, que é deixar claro que quando você faz isso, na verdade, é uma contração muscular. Essa parte a gente não precisa saber. Tá? Pode passar de tufar. Tem problema. Todo mundo entende. Ok? O Luca Augusto, poderia mostrar no site onde ficam os projetos liberados que você citou? Tô com dificuldade pra achar aqui. Tá, já já eu vejo, antes de terminar, que já terminou. Legal? Enfim, vamos atrasar de novo. Como sempre, eu sempre passo do horário. Mas eu vou mostrar aqui. O que eu queria mostrar pra vocês é exatamente isso. Por exemplo, não sei se vocês sabem, existe uma... Até a gente no momento não conseguiu executar nenhum trabalho juntos ainda fixo. Mas existe uma parceria entre o nosso canal, o PRX3D, e o canal do Eduardo, Blender Power. Inclusive, curtam o nosso canal agora, se inscrevam, antes que eu me esqueça. Depois, ao terminar daqui, vão pro canal dele, que talvez já esteja aparecendo em algum momento pra vocês aí do lado. Entrar no canal dele, curtir também, se inscreve, se ainda não for inscrito. Nós estamos trabalhando pra criar pra vocês um conjunto de tutoriais, que vão ser uma parte aqui do nosso canal e uma parte do canal, Blender Power. Então nós vamos fazer, nós queremos fazer uma cena inteira de dois personagens, um personagem que é um herói e um personagem que vai ser uma criatura. Quem tá desenvolvendo esses concepts pra mim é o Eduardo, ele que tá responsável por isso. E ele me passa e eu tenho que transformar isso em 3D, que ele quer ficar com a texturização. Foi uma escolha dele, mas ele também ainda vai fazer o outro personagem, eu tô fazendo um, ele vai fazer o outro, e o outro personagem ele vai fazer outras etapas. Enfim, a gente tá dividindo a equipe pra fazer esse trabalho pra vocês trazer um material bem legal. Então eu pedi pra ele criar esse herói e ele criou assim, eu falei, olha, vai ser um herói que talvez a gente teria que transformar ele em low-poly, porque uma das características do nosso canal vai ser daqui a algum tempo criar alguns personagens pra jogos, mostrar como é personagens pra jogos, não só um personagem mais pra animação, a gente quer mostrar tudo. Então talvez ele tenha que seja low-poly. E um personagem mais que seja legal, tipo, mais estilo Zelda. E aí ele fez esse personagem aqui pra mim. Ele criou esses concepts. Tá ok? Ele desenhou, criou lá no Krita. Eu suponho que seja no Krita, eu não tenho certeza, não perguntei pra ele, mas eu sei que ele é muito bom em Krita. E aí depois ele fez as imagens de referência. Observem que ele colocou linhas pra eu saber a altura das coisas. Exatamente pra que tudo isso aqui batesse um no outro. Tá? Pra que na hora de eu modelar eu saber que essa parte que tá aqui, olha, a altura do olho de lado é a mesma altura do olho na frente. E eu não adicionei uma tela aqui. Deixa eu adicionar uma tela aqui que eu não adicionei, gente. Só rapidinho. Pra poder mostrar pra vocês. Eu sei que a tela tá escura pra vocês aí. Deixa eu escolher aqui. Ok. E aí com esse trabalho nós chegamos nesse projeto aqui, nessa parte que nós estamos desenvolvendo. Esse ainda não é a etapa final, tá? Ainda não terminei. Mas foi a partir das imagens de referência que eu coloquei elas aqui, agora não tô mais utilizando. É, essa pergunta é silvão. Tem que colocar a imagem, Ah, tá, tá. É, na hora de colocar aí, olha, vocês podem observar que eu fiz as imagens de referência todas aqui, olha, nas alturas. Coloquei aqui, ajustei. Tá ok. Agora eu vou desativar aqui a visualização das imagens. E depois eu esculpi aqui em cima. Isso aqui é um personagem esculpido, tá? Ele ainda não está, ele ainda não está totalmente... Ele não está totalmente finalizado, tá? E não está nem... Ainda não fiz a topologia, nem nada. Ainda nem terminei totalmente a escultura. Mas é só pra vocês terem uma noção do que a gente planeja. Mas quando você tem assim... Veja, por ter a imagem de referência, por ter a imagem de referência aqui todo o tempo, eu tenho uma noção do que o Eduardo tinha pensado quando ele me passou a imagem. Ok? Eu tenho uma noção do que ele gostaria que fosse esse personagem. Eu não tive que fazer, mandar pra ele, ele ver se gostava, mandar voltar, altera isso e vai alterando aquilo. Não, eu simplesmente... Ele me passou aquilo que ele gostaria e... Eu vim e criei. E depois aqui, eu vou aperfeiçoando só alguns detalhes. E isso torna o meu trabalho muito mais rápido, muito mais eficiente, me poupa muito mais tempo e poupa tempo da equipe, nesse caso específico, do Eduardo. Tá? E aí, está aqui, olha. Vocês podem observar que eu coloquei aqui na janela, que geralmente a gente deixa o visualizador de objetos, eu coloquei aqui a imagem, exatamente pra ela estar todo o tempo de referência pra mim. Tá ok? Deixa eu ver. Qual foi a pergunta da Silvana? Silvana, assim, se você quer ver como colocar a imagem de referência, sem problema nenhum... Eu deixaria adicionar o mouse que mostra os teclas diretores. Tá. Depois do mouse, a gente fala. A mais das imagens de referência, se você quiser, você pode olhar um vídeo nosso, que se chama O Cão Infernal. Olha a primeira aula. Na primeira aula, a gente mostra como colocar a imagem de referência passo a passo. É melhor do que eu te explicar aqui. Você pode ver lá. E aí, se você tiver alguma dificuldade, na hora você pergunta que a gente responde sempre o mais rápido possível. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Bom, enquanto isso, eu vou responder uma outra pergunta aqui. Vou voltar pro navegador aqui. Tá? É... Blender Open Projects. Tá aqui, ó. No site Blender.org existe aqui os projetos abertos. No About, no que é sobre eles, tem a questão Open Projects. Então basta Blender, About, Open Projects. E aqui vocês vão conseguir ver as animações que são feitas. Basicamente, todo ano, eles fazem uma. Tá? Sintel é de 2010. Tá aqui. Vocês conseguem ver todos os projetos em aberto. Tá? São projetos abertos que são acessíveis as pessoas pra que elas possam saber mais. Ah, mas se eu quiser ver os arquivos, como é que eu faço? Tem usar esses arquivos? Tem, mas aí é só pra quem é doador. Que aí você vai entrar no Blender Cloud. Blender Cloud. quem doa tem acesso aos arquivos dos Open Projects. Você consegue ver os arquivos dos personagens. E assim, bem baratinho mesmo. Super barato. Spoiler, você tem acesso a tudo por 9,90 euros por mês. Entenda, eu acho que eu já falei da importância de doar sempre que possível, a importância de colaborar com o Blender. Porque os caras tem que fazer milagre com as poucas doações que eles recebem pra gerar toda essa ferramenta fantástica e tentar entrar pro mercado. Tá ok. Gente, já são 8h37. Deixa eu responder as pessoas aqui. A Priscila que falou gostei do boneco. O Bad Boy falou boneco não é nome. Você tem que subir. Ela tem que subir mais? Tá. O Lucas Augusto perguntou onde é que está o site de projetos liberados. Deixa eu ter que ser liberado. Você falou. Eu falei. Christian, eu falei oi. Falou? Falei. O Bad Boy falou boneco não é nome. A Priscila que perguntou qual é o nome então? Bad Boy. O Sinedro Sinedro D3 falou alguma coisa que eu não sei o que é. Seja bem-vindo. Oi? Ah, quando é o sorteio. É que o problema não está aparecendo aqui. Assim que a gente completar 25 mil inscritos. O Bad Boy falou não sei por que... Não sei, por isso não falei. só sei que não é boneco. Ele quer saber qual é o nome desse personagem. A gente não inventou o nome para ele. Mas aí a gente vai fazer depois uma... uma... uma enquete para saber o que nome vocês querem dar para ele. Tá legal? É um personagem. É um personagem. No momento é... Porque assim, é um personagem para ser um vilão, um herói, um monstro e um cenário. Que a gente não vai falar qual é o cenário agora. Enfim, já dei spoiler demais. Então fiquem atentos, curtam bastante o nosso vídeo. O vídeo do... Todos os nossos vídeos. o vídeo do Eduardo no Blender. Quanto mais vídeos, mais curtidas, mais likes, mais tudo, a gente se incentiva mais e antes faço para vocês isso. Aratimer falou presente. Seja bem-vindo, Aratimer. Renan Lopes. Cara, sou super fã do seu trabalho. Você ensina super bem. Aprendi bastante com as suas videoaulas. Você é o tipo do professor que sabe realmente repassar seu conhecimento para os outros. Muito obrigado, Renan Lopes e seja bem-vindo. O Lucas Agosto falou muito obrigado. O Redfield falou boa noite. Cheguei em... Infelizmente, Redfield, você chegou na hora que nós estamos dizendo tchau, mas seja bem-vindo. Que bom. Mas o vídeo vai ficar aqui para todo mundo, tá? Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado por terem vindo, por estar acompanhando a gente nas lives. Então não se esqueçam de curtir o nosso canal, o canal do Eduardo. e fiquem à vontade sempre que possível para perguntar e mandar as dúvidas de vocês. Nós estaremos sempre à disposição. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima sexta-feira e até logo. Obrigado. Eu queria agradecer meu amor que está sempre me apoiando aqui. Ela que me fala quando eu não vejo algum comentário, ela que me ajuda a entender algumas coisas e ela que entende anatomia e ela que fala assim meu amor é assim, mas quando não funciona desse jeito. Tá legal? Então, vejo vocês na próxima semana. Só antes, deixa eu responder as últimas coisas. Igor Tuminado, concordo com o Renan, você é foda, muito obrigado. Escuta hoje. Estou tentando me fazer pelo Blender, mas eu não estou conseguindo. Sempre tem um erro. Poderia me ajudar? Escuta hoje. Manda nas perguntas ali e a gente vai conversando. Com certeza a gente vai tentar te ajudar para resolver o seu problema. Samuel Jorge, esse é um personagem para jogo ou você vai fazer uma cena animada? Esse personagem, a intenção dele é virar para jogo. Para uma cena de low poly. Para que vocês possam ver como é que faz para jogo. Mas também nada impede que a gente também faça ele uma versão animada. Nós estamos pensando ainda. Tá? E seja bem-vindo, Samuel Jorge. E o Estúdio Mark Designers e Desenvolvimentos falou show, a live. Muito obrigado, Estúdio Mark. Seja bem-vindo. E, galera, até semana que vem. Um abraço para todos vocês. E tchau.